Música Diretor Nacional Biodiversidade Rui dos Reis Pires Hateten, Tasi Timor-Leste, e a recurso nebe e a indicação atua aumenta barrac, mas recurso hieracné e a perigularan tamba comunidade barrac, sidaucatene ou ensa protez e ambiente. Rui hato o deklarasone tamba comunidade nebe e hela iha motaninin soe lishu arbiru hodifo ameasa ba ekosistema iha tasilaran. Sir tingki zere sirnini liishu nipisir produs, entah lishu dene lishu solid ou lishu liquido. Diliu makanesan olifo erserne. Olifo erserne tingki tawihne fatengida para rekolya hodifat tawihya lisertiba. Iha leimos hatete kata semanghalatividade di komersiu iha responsabiliza ba lixu sernebe niha produzu, lixu sólido nomos lixu liquido. Ipues dekulia kona va niha impactu ba iha biodiversidade, iha ni kongcerteza niha 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 impactu ni bota. Tebes pior liutan, maksirafakarantum ba niha quantidade bota. Entah istraga rotu i teni niha ekosistema costeira sirabiliu, por exemplo, se iha ni ba iha iparapa, iha huru yin iha duutasi. Nebelefon impactu ba iha ecosistema serne, e depois, fomos impactu ba iha ekonomia hitane railaran. Ruihaktuir impactu husiswefuer arbiru ne, fomos ameaça ba e mania saudi, ba ihira konsumu hahan husitasi. Pesasane hane senkarek hane sabar ranta emakana ne. Husi ita ba iha natureza, pois fila fel mayita, entah fo fel moros mayita. Nebele, importante la lima, ita tu idukamalu, johanui inkataktinan, johanuru resino ne itaukunane, ema hoto tu iha ni niha conhecimento konaba, saida macambiente, niha beneficio ba iha ni alo eza. So que si da o que a conciencia para atubele, johanui, johanui, johanui dia, ba iha divedades, nebezir haló. Por exemplo, unha haló benka sarneka, ou fa asanei mercado ca sarne, lixo sarnear, xoarbiru tunsai, e depois, cando iha tempura, belure goto ba iha ta si, o tama ba iha, be matancera, be pozo sarne, e te consumo, fai, co anima se consume, e cos mai, fai, mora se medita. Tu ir decreto lei nume runem, barra rihunrua, ruanulu, artigo hitu hateten, precisa promove setor privado, o enze no entidades ideidac, ne participação, ato proteze, no conserva biodiversidade. Lepolina de Carvalho, Abraão Amaral, Xemén.